Bom, eu começava por dar-lhes parabéns à APE, por esta 15ª edição da Semana da Responsabilidade Social. A Semana da Responsabilidade Social já se afirmou como efetivamente um evento decisivo para a disseminação da responsabilidade social entre nós. Mas, enfim, antes de mais, perdoem-me não me ter apresentado, sou o Fernando Miguel Seabra, estou aqui na convidada de embaixadora da Aliança ODS-Portugal, para o ODS-4. E, portanto, a continuação aqui dos parabéns que estava a dar à APE, também cumprimentar o Engenheiro Parra da Silva, por esta persistência de disseminar e de aprofundar a discussão da responsabilidade social no nosso país. E também à fantástica equipa da APE, que sempre nos tem apoiado em todas estas iniciativas, ao longo de tantas edições. Bom, esta sessão é organizada pela Aliança ODS-Portugal, e, portanto, no âmbito da Aliança ODS-Portugal, nós estamos naturalmente interessados na efetiva implementação dos ODS. É claro que, para essa efetiva implementação dos ODS, é extremamente importante o papel das instituições de ensino superior. Não só no ODS-4, em particular no ODS-4, mas em todos os outros ODS, evidentemente que as instituições de ensino superior têm uma palavra a dizer, diria mesmo, enfim, atrevia-me a isso, decisiva. Portanto, nós quisemos dar a palavra às instituições de ensino superior, no sentido de compreender como decorre este processo de integração dos ODSs na estratégia das IES. Portanto, é este, exatamente o título desta sessão. Para tal, a Aliança convidou cinco oradoras, eu creio poder afirmar que temos efetivamente um painel de luxo esta manhã, e passarei a uma breve apresentação dos oradores. Neste momento temos connosco, creio, não tenho a certeza, porque estou a ver, a professora Clara Raposo, o professor Orlando Gomes e o professor Pedro Dominguinhos. A professora Catarina Roseta Palma disse-me que entrava exatamente às 11 horas, que são agora exatamente 11 horas, e o professor Carlos Duarte deve estar a entrar também, se porventura, a professora Catarina acabou de entrar, e o professor Carlos Duarte, se porventura estiver, faça a favor de entrar, se já estiver na sessão, se não, aguardaremos também uns minutos por ele. Ora, muito bem, os nossos oradores têm um currículo muito extenso, eu pedi para serem sintéticos, uns foram um pouco mais sintéticos do que outros, mas eu, de qualquer forma, tentarei abreviar. Eu passaria a apresentar muito breve, enfim, de fato, muito rapidamente os quatro, e depois, pela ordem desta apresentação, digamos, sintética, passaria também a palavra a cada um deles. Portanto, o professor Carlos Duarte é licenciado em Design, na opção de Design Industrial pelo IAD. Pelo IAD, Escola Superior de Design, é doutor em Engenharia de Produção pela Universidade da Beira Interior, e agregado em Engenharia Eletrónica e de Computadores pela Universidade de Trás-de-Montes e Autodoro. É desde 2014 professor catrático do IAD, Universidade Europeia. Atualmente é vice-reitor para a área de Ensino e Formação, Internacionalização e Empregabilidade da Universidade Europeia. A professora Catarina Roseta Palma é professora associada do Departamento de Economia no ISCTE, Instituto Comissário de Lisboa. É diretora de Sustentabilidade no ISCTE e UEL desde 2018. Os seus interesses de investigação são na gestão de recursos hídricos, nomeadamente no que diz respeito à gestão de equilíferos, e às políticas tarifárias. Também tem trabalho publicado sobre desenvolvimento sustentável e sobre decisão e contexto de incerteza. A professora Clara Raposo é presidente do ISEG, desde julho de 2018, onde também é professora catedrática de Finanças desde 2010. Tem desempenhado funções de responsável pela área científica de Finanças no Departamento de Gestão, coordenadora do mestrado em Finance, coordenadora do mestrado em Gestão e coordenadora da pós-graduação em análise financeira e do programa executivo Sustainable Finance, Green and Climate Finance. A professora Clara Raposo é doutorada em Finanças pela London Business School. O professor Orlando Gomes é professor coordenador principal no ISCAL, onde exerce funções desde 2009. É licenciado em Economia pelo ISEG, mestre em Economia Monetária e Financeira pelo mesmo Instituto. É também doutor em Economia pelo Instituto Té, tendo ainda prestado provas de agregação, igualmente em Economia, no ISCAL, em 2010. Desempenhou o cargo de presidente do Conselho Técnico-Científico do ISCAL entre 2010 e o início de 2018 e é desde abril de 2018 presidente do ISCAL. O professor Pedro Dominguinhos é presidente do Instituto Politécnico de Setúbal e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. É membro do Conselho Coordenador do Ensino Superior. O professor Pedro Dominguinhos é doutorado em Gestão e é professor coordenador na Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal, onde leciona desde 1995. Ora, muito bem, entrou agora o professor Carlos Duarte. Bem-vindo, professor. Já apresentei também a sua nota curricular. Portanto, é este o nosso painel. De facto, nós estamos um pouco condicionados pelo tempo, porque efetivamente temos cinco oradoras. Eu combinei previamente com os nossos oradores como é que decorreria a sessão. Reservei para mim cinco minutos iniciais. Ainda estou no quarto minuto, portanto estou a cumprir. E vou pedir aos nossos caros oradores e oradoras que façam esforço também na gestão do tempo. A nossa primeira pergunta seria, portanto, começaríamos então pelo professor Carlos Duarte e seguiríamos então a ordem alfabética. A nossa primeira questão será como cada instituição integrou os ODS ao nível da sua estratégia, refletindo ao nível da oferta formativa, da investigação e relacionamento com as suas partes interessadas. E estávamos também interessados em compreender as consequências desta integração para a própria instituição. Então dou a palavra ao professor Carlos Duarte e gostaria então de controlar assim o vosso tempo. Dez minutos para esta primeira questão. Muito obrigado. Tem a palavra, professor Carlos Duarte. Muito obrigado, meu caro amigo. Quero, e neste caso, embaixador também, para as questões da ODS. Eu gostaria de, primeiro que tudo, pedir as minhas desculpas por ter entrado relativamente atrasado, mas estava a acompanhar uma outra sessão, pensei e depois fiquei na dúvida como é que queria entrar na nossa sessão. Mas, por essa razão, aqui investiguei um bocadinho tarde, de algum modo, um pouco tarde. Bom, refletindo um pouco sobre o compromisso da Universidade Europeia e sobre o compromisso enquanto instituição em promover as práticas sociais e ambientais, esse tem sido o nosso grande objetivo, junto com toda a unidade académica, procurando de algum modo contribuir para que a sociedade possa ser mais sustentada e equilibrada. Naturalmente, esse pressuposto teve uma primeira vertente, que desde logo procurava associar-se em associações que, de algum modo, estariam preocupadas com esta temática, nomeadamente a Grécia, a Associação para a Responsabilidade Social Cooperativa, e em 20 de janeiro de 2018, se não me creio, de acordo aqui com os meus apontamentos, a Universidade Europeia passou a integrar a Aliança para Objetivos de Envolvimento Sustentável, dito só de ES, promovidos pela Organização das Nações Unidas. Curiosamente, mesmo nesse ano de 2018, a Universidade Europeia recebeu uma menção em rosa da Ação Portuguesa de Ética Empresarial, que hoje está aqui a promover este evento, e, essencialmente, o que nos propomos é concretizar estes 17 objetivos na Unididade Europeia através de um programa que versa a responsabilidade social mas, sobretudo, ao nível da formação dos seus estudantes. É objetivo fazer com que a partilha, transmissão e aquisição de competentes na academia tenha subjacente uma cultura de consciencialização e resolução para os problemas que o mundo enfrenta. Aliás, essa é uma das missões e uma das visões que a Universidade tem, que é, pretendo formar profissionais que sejam capazes de mudar o mundo, estamos ativamente empenhados na formação de gerações socialmente responsáveis, conscientes e com uma visão de todos os problemas do mundo. E, nesse contexto, naturalmente, a questão da universalidade, o multiculturalismo e a solidariedade, para lá da qualidade do instinto, são pilares da nossa instituição. E aqui também quero fazer aqui um parêntese, dando conta que a Universidade Europeia, sendo uma das instituições universitárias mais recentes do país, está suportada, se quiser, ou sustentada, em dois grandes pilares do ensino em Portugal. Um é o antigo ISLA, que veio a dar depois consequência à Universidade Europeia, e o outro é o IAD, que desde 2016 integrou também a Universidade Europeia. Portanto, estamos a falar de instituições, quer o ISLA com mais de 60 anos, quer o próprio IAM já com mais de 50 anos, e que tiveram, essencialmente, também, uma grande vertente social em todos os seus programas educativos. Marcos principais que, de algum modo, têm caracterizado as atividades da Universidade Europeia neste ano. Desde logo, termos implementado, aqui há cerca de 6, 7 anos atrás, o Dia da Responsabilidade Social. É dedicado exclusivamente, por parte da nossa comunidade, seja estudantes, professores ou colaboradores, à prática do voluntariado. Pretende-se, com esta ação, promover, junto com toda a comunidade académica, uma experiência de voluntariado, tal como já referi, enaltecendo a importância do mesmo, como formas de ajudar o outro, o país, as pessoas e o mundo na sua globalidade. E, neste propósito, leva-me aqui a dar alguns exemplos de atividades que temos levado e feito, no âmbito da Universidade Europeia, que sejam atividades relacionadas com o modelo que contém, de ideia que, de algum modo, dão resposta aos atividades que nos trouxeram. Eu próprio, particularmente, estou envolvido num projeto que é o denominado Blue Sacrotic Project, que visa partir da recolha de lixo marinho, plásticos e redes de pesca, e propõe-se a produzir artigos duradouros com impacto ambiental, social, visual e consumo consciente, para além de transmitir ou criar uma narrativa, porque também entendemos que há um conjunto de ultracia associada a estes temas que, por exemplo, nos obrigam também a repensar todos os projetos desta natureza. É um projeto que é financiado pelo MAR 2020, com apoio da A2S, que é a Associação de Plasoramento Sustentável da Região de Salões, onde temos como parceiros a Câmara Municipal de Máfra, a Câmara Municipal de Cascais, isto tem a ver com as comunidades piscatórias, e também a DOCA Pesca, a Trató-Lixo, empresas que estão vocacionadas para a recepção desses lixos e que podem depois tratá-los e, naturalmente, é um projeto de ID que também envolvemos não só alunos de doutoramento, como também alunos de mestrado. Ainda neste contexto, este projeto é realizado sobre os hospícios, se quisermos, da unidade de investigação que temos a funcionar, neste caso particular, no IA, que é financiada pela FCT e que também tem no seu seio um laboratório, se quisermos, que está vocacionado para a investigação colaborativa em design e inovação social. tem participado em projetos interdisciplinares que ligam áreas como a arte, o design, o artesanato, a engenharia e tecnologia, a saúde, o turismo e o património, e estes projetos visam, antes de mais, a inovação social, o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. Vou mostrar aqui três exemplos. O laboratório, o Lisboa Laboratório Comum de Aprendizagem, um projeto financiado pela Fundação do Benken, o projeto europeu de empreendedorismo creation, que é empreendedorismo cultural e artístico na educação de adultos, portanto, é um projeto financiado pela Agência Nacional Erasmus+, e ainda um terceiro projeto, o projeto shelter, que pretende desenvolver um elemento estrutural hiperresistente para a proteção de vida em casos de sismos severos. É um projeto onde também participa a Teixeira Duarte, o INST, o NEC, e depois, naturalmente, também, agora focando-me aqui nas gestões mais associadas e se mais, se quisermos, mais transversais a toda a Universidade Europeia e aos seus estudantes, o próprio modelo académico que foi desenvolvido na Universidade Europeia, que está suportado em metodologias ativas, aprendizagens centradas no estudante, que de forma integrada aplica os conhecimentos e competências adquiridas na resolução de problemas e no desenvolvimento de projetos que respondam a desafios reais integrados nas práticas da ODS. E, neste caso, vou-lhe dar aqui, para terminar, dar aqui também três exemplos muito recentes onde os estudantes estão envolvidos em projetos com a sociedade civil, com algum com parceria com o turismo temporal, que nós denominamos por turismo train experience e que a última intervenção que tiveram foi neste momento até de pandemia que todos nós estamos a viver, desenvolveu a criação de 15 projetos para dinamizar o turismo na região de Valentejo e também um outro projeto também que considero também bastante relevante para este propósito dos ODS, que é uma parceria com o Instituto da Promoção da América Latina, do Ipodal, América Latina e Caraíbas e que envolveu várias embaixadas de países latino-americanos com a presença em Portugal de realização de um conjunto de projetos também de estudantes para a promoção do turismo sustentável em países da América Latina. Parece-me que também foi um projeto com grande impacto não só na área do turismo mas também nestes países e em particular nós vermos também os nossos estudantes envolvidos em projetos que têm uma intervenção social e que entendemos ser extremamente relevante. E por fim, um projeto mais local se quisermos muito mais próximo até da comunidade que nos rodeia, neste caso particular da Faculdade de Ciências Empresariais e Sociais que está situada em Carnido que lançou uma iniciativa em parceria com a Junta de Freguesia de Carnido e no âmbito do... Isto também portanto que é uma iniciativa que envolve um grupo de estudantes um grupo de professores que é denominada Aprende para Ajudar que visa proporcionar aos estudantes uma oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo dos seus cursos ajudando a comunidade local e neste concreto como estava a referir é uma parceria que envolve a Junta de Freguesia de Carnido e a sua feira de empregabilidade em que os estudantes de gestão de recursos humanos estão envolvidos na preparação de pessoas que de algum modo estejam em momento que procuram o seu emprego e alguns deles até empregos de longa... portanto são desempregados já de longa duração em que são-lhes dadas algumas competências ao nível da forma como se devem apresentar vestir a oralidade e a preparação dos seus próprios currículos portanto são estudantes como eu referi ligados à área da gestão de recursos humanos e que estão num trabalho que considero também um trabalho de muita relevância porque apesar de ser uma atividade muito localizada também é junto destas comunidades que estão no redor da universidade que nós também entendemos que devemos ter um papel muito ativo o mesmo também se aplica naturalmente com a outra faculdade que é o IAD que também tem um conjunto muito grande de projetos de âmbito social a decoder e que não vou agora aqui referir mas que se for coisa um pouco mais à frente provavelmente poderíamos então ter a oportunidade de referir portanto este era assim uma espécie de overlap de todo o compromisso que de algum modo a universidade europeia tem neste âmbito e em particular nesta questão das ODS e dos sete princípios que nós nos pretendemos integrar espero ter de ser simples e rápido dentro do tempo Muito obrigado Sr. Marcos Duarte Muito obrigado pela sua resposta a esta questão esta primeira questão que era uma questão de enquadramento eu passaria então a palavra à professora Catarina Roseta Palma para a mesma questão portanto como cada instituição integrou os ODS ao nível de sua estratégia dando-lhe então a palavra muito bom dia professora Catarina bem-vinda Muito obrigada Bom dia a todos é sempre um prazer participar nos eventos da APE nós no ISC-T começámos eu gostava de dar um bocadinho no enquadramento como é que na resposta a esta pergunta do como como integrar os ODS na universidade gostava de explicar um bocadinho como é que foi o nosso percurso portanto nós começámos no ISC-T nós temos uma uma tradição longa de responsabilidade social universitária mas concretamente em 2016 iniciámos um processo de preparação do nosso sistema de gestão ambiental portanto começámos com a componente ambiental no sentido de tentar perceber o que é que poderíamos fazer melhor e enquanto discutíamos dentro da equipa o que é que podíamos fazer e como é que devíamos integrar isto na nossa na nossa formação reparem que o ISC-T não é uma escola que tenha uma grande tradição do ponto de vista das ciências do ambiente portanto o ISC-T é uma escola multidisciplinar que tem basicamente que surgiu basicamente com as áreas da parte social e da parte económica portanto não tínhamos muito esta componente ambiental desenvolvida e portanto começámos por nos preocupar com a operação do campus e que tipo de coisas é que podíamos fazer para poupar energia poupar água reduzir a produção de resíduos aumentar a reciclagem portanto esse tipo de coisas que todos nós em todos os nossos campos temos de fazer mas realmente começámos a perceber que os ODS tinham saído em 2015 por isso recentemente nessa altura em 2016 quando estávamos neste processo e começámos a perceber que a sustentabilidade de uma forma integrada e holística era muito mais interessante para nós do que simplesmente a parte da gestão ambiental do campus que sendo importante não era suficiente para a visão integrada que nós tínhamos daquilo que é o caminho das universidades para a sustentabilidade e então decidimos desde logo muito cedo portanto entre 2016 e 2017 decidimos desde logo que tudo o que íamos fazer para a parte ambiental já seria feito numa perspectiva mais alargada ou seja criando as infraestruturas necessárias para recolhermos informação e para passarmos do ponto de vista da comunicação a mensagem de toda a sustentabilidade que está contida nos ODS que são muito mais baixos do que apenas as componentes ambientais e portanto o que nós fizemos foi então nesse momento em 2017 criar condições para que as unidades curriculares pudessem integrar os diferentes ODS fossem eles ambientais sociais ou económicos ou de paz ou de governação criar condições do ponto de vista da investigação para nos sistemas de informação que nós já tínhamos no ISCTE criar condições para que os investigadores e os coordenadores de projetos pudessem integrar também os ODS nas suas atividades e finalmente para as partes interessadas portanto os três aspectos que o nosso que o nosso moderador nos pediu também para as partes interessadas embora aí não tenhamos um sistema formal de informação criar condições para eles poderem comunicar connosco no que diz respeito a todos os ODS portanto esse é o histórico nós começámos assim e fomos progredindo no sentido começámos com a parte ambiental e fomos progredindo no sentido pouco a pouco e integrando todas as outras componentes e neste momento é com muita alegria eu posso partilhar convosco embora tivéssemos instruções que não era para partilhar PowerPoint nem para fazer apresentações puse no chat o link para o nosso primeiro relatório de sustentabilidade em que vocês podem ver de uma forma mais sistemática e mais organizada aquilo que são os nossos contributos e os nossos impactos neste momento para a sustentabilidade portanto nós optámos por fazer os dois anos 18-19 porque é o nosso primeiro relatório queríamos que isto ficasse uma coisa bem feita e com algum contexto e nesse relatório vocês podem encontrar o que é que nós temos já de integração dos ADS nas unidades curriculares na parte da investigação e na parte da interação com a sociedade podem também ver em termos da operação do campus das diferentes operações a nível ambiental e social e económico como é que nós estamos a integrar os ADS nas nossas operações portanto tudo isto está no nosso relatório eu gostava de para já vos convidar a consultar o nosso relatório que espero que gostem de ver nós estamos muito orgulhosos porque foi uma coisa que nos deu muito trabalho a fazer mas que achamos que ficou realmente muito interessante e espelha bem o esforço que temos feito nos últimos anos para integrar de forma séria e rigorosa os ADS em todas as nossas atividades eu gostava só de salientar um aspecto aqui há sempre vários tipos de estratégias portanto a sustentabilidade é o nosso objetivo é aquilo que queremos atingir é aquilo que todos nós queremos fazer mas as ferramentas que cada universidade depois irá implementar virão variar e a forma de estruturar o sistema virá variar de universidade para universidade nós optámos por criar a estrutura a nível institucional mas deixar que as iniciativas e que a integração dos ADS ocorresse de forma orgânica bottom up ou seja nós queremos que os nossos coordenadores de disciplina digam quais são os ADS que estão a integrar porque é relativamente fácil uma universidade eu creio que houve uma universidade há pouco tempo que disse vamos pôr o ADS em todas as unidades curriculares e começamos já por pôr o ADS 4 que é o da educação de qualidade em todas e depois a partir daí constrói-se com uma opinião mais ou menos subjetiva constroem-se os outros ADS nós não quisemos que fosse o grupo da sustentabilidade ou a reitoria ou alguém lá no topo da estrutura a dizer aos nossos professores quais são os ADS que vocês têm de integrar não achámos que essa fosse a perspectiva correta o que nós queremos mesmo é que isto seja integrado naturalmente pelos nossos colaboradores porque compreendem que este é um objetivo da instituição e porque se querem juntar a este desafio e porque querem responder a este desafio e portanto nós temos tínhamos em 2019 cerca de 30% das unidades curriculares classificadas com ADS lá está cada um dos professores foi classificar a sua unidade curricular não fomos nós que dissemos isto é obrigatório e toda a gente tem de classificar as unidades curriculares ok? portanto começámos por fazer uma coisa desse tipo para ter a certeza que havia uma quem classifica a sua unidade curricular está de alguma forma já a associar-se aos ADS a dizer eu também quero contribuir para esta causa estão a ver e achámos que era uma forma mais interessante de trabalhar fizemos a mesma coisa para os projetos de investigação que em 2019 tínhamos cerca de 90% dos projetos de investigação classificados com ADS e vocês podem consultar isso no nosso site portanto podem ver quais são os ADS que cada projeto abraçou e também para os artigos publicados as comunicações científicas aí temos mais uma vez cerca de 30% das comunicações em 2019 classificadas claro que o nosso objetivo é atingir os 100% mas achamos seria fácil fazê-lo se a classificação fosse feita pelo grupo da sustentabilidade ou pela reitoria ou por quem seja cá de cima a dizer agora nós vamos classificar isto e o ISC-TE fica 100% com todas as atividades integradas mas achamos que isso não é não seria uma boa forma de mobilizar a nossa comunidade académica portanto o que nós pretendemos fazer é realmente que todos percebam o que é a sustentabilidade que todos percebam qual é o papel do ISC-TE no caminho para a sustentabilidade e como é que nós podemos atingir estes 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 desígnios e que cada um cada um dos elementos da nossa comunidade todos sejam professores sejam investigadores sejam funcionários sejam alunos sejam alumni sejam entidades externas todos que se relacionam connosco percebam o que é que podem fazer para mudar o mundo porque isto como as consequências não é que perguntava o Fernando quais são as consequências do nosso compromisso com os ODS nós queremos mudar o mundo se não quiséssemos mudar o mundo não estávamos a fazer nada fazíamos a nossa atividade ganhávamos o nosso salário ao fim do mês e pronto ninguém nos pede para sermos sustentáveis ninguém nos pede para fazermos coisas bonitas mas nós queremos fazer coisas bonitas porque achamos que é mesmo assim que mudamos o mundo no grupo de sustentabilidade somos meia dúzia de pessoas mais a reatoria somos uma dúzia de pessoas no ISC-TE somos 10 mil pessoas portanto achamos que se cada uma daquelas 10 mil pessoas tiver conhecimento e condições e vontade de mudar o impacto que conseguimos fazer é muito maior do que se fosse só um grupinho lá em cima nos gabinetes a dizer que queremos ser sustentáveis enquanto às iniciativas e às coisas que nós temos feito realmente há muita coisa não consigo o colega Carlos Duarte apresentou-nos uma série de iniciativas da Universidade Europeia muito interessantes eu em 10 minutos optei por não apresentar nenhuma iniciativa concreta porque acho que é muito mais agir vocês irem ver o relatório e verem as iniciativas todas que lá estão elencadas muito obrigada muito obrigado professora Catarina Roseta Palma pela sua apresentação deixou-nos aqui enfim o apetite para consultar o documento com certeza que o faremos antes de passar à professora Clara Raposo apenas dar nota que a ação está a ser gravada foi algo que eu esqueci de comentar no início mas penso que é visível também aqui no ecrã então passaria a palavra à professora Clara Raposo bem-vinda professora tenha a palavra muito bom dia eu peço quero em primeiro lugar agradecer ao professor Fernando Miguel se abre a paciência para organizar para tentar coordenar a informação que cada um de nós lhe enviaria e a moderação desta sessão e cumprimentar também todos os colegas aqui deste painel porque na realidade o professor Carlos Duarte e eu já nos temos cruzado algumas vezes e sempre vezes boas e vou revelando assim eu sou bastante é muito difícil e penso ao professor Fernando Miguel Seabra que controla o meu tempo quando achar que é a altura de me silenciar desligo-me o microfone faça qualquer coisa porque como nestas sessões todos vamos tentar repetir um bocadinho o que é que cada instituição ou cada escola está a fazer cada universidade e depois começa a tornar-se um bocadinho muito formatado se calhar para quem está a assistir e então vou apelar àquela minha vertente de espontaneidade que é inevitável e aproveitava também para cumprimentar e revelar aqui os nossos passados e aproveitar para dizer aqui que eu e a professora Catarina Palma somos colegas de curso na realidade portanto há aqui uma ligação de todos os anos e por coincidências fomos hoje unidas aqui neste e fomos colegas no ISC-TEA também muitos anos e portanto é com muito gosto também a vejo aqui tal como a professora Carlos Duarte e o professor Pedro Dominguinhos também já nos temos cruzado e é também antigo aluno do ISEG e também faz parte aqui desta família tal como o professor Orlando Lomes com quem obviamente são todas entidades com quem vamos tendo muita ligação e é sempre bom ver aqui um bom grupo de colegas que de diferentes formas estão a tentar dar o seu contributo para que as novas gerações estejam formadas com mais qualidade e maior consciencialização quanto àquilo que é preciso fazerem-se de facto queremos que haja qualidade de vida humana no futuro do nosso planeta acho que é essencialmente isso que estamos aqui a falar e no meu caso pessoal eu estou aqui em representação do ISEG sou atualmente presidente do ISEG sou desde como disse o professor Fernando Miguel Seara muito bem sou presidente desde julho de 2018 mas já aqui sou professora há mais 10 anos e na realidade quando me candidatei a presidente do ISEG nesse momento de loucura que eu tive alguros no meu passado um dos temas que eu de facto trouxe à discussão e ao debate e que trouxe como central para o meu programa e para o meu plano estratégico teve exatamente a ver com a integração destas questões dos objetivos de desenvolvimento sustentável na nossa forma de funcionar no ISEG e na forma como pensamos quer naquilo que ensinamos quer naquilo que investigamos obviamente também com preocupações e objetivos de melhorarmos as práticas do dia a dia nas atividades que temos aqui no nosso campus bem como na extensão universitária digamos as práticas individuais que cada uma das pessoas fazem parte desta grande comunidade depois têm no seu dia a dia quer quando colaboram com outras organizações quer quando reciclam em casa e quando fazem o que quer que seja na sua atividade cívica e o ISEG é uma história como nós é uma escola como nós sabemos com uma história já longa e tem de facto uma tradição grande de multi e interdisciplinaridade que é um aspecto que eu achei sempre interessante no estilo de vida que tenho aqui enquanto académica e portanto o facto de termos desde um departamento de matemática até um departamento de ciências sociais em que estão as outras ciências sociais que não só a economia e a gestão que nós obviamente também temos como é evidente isto obriga-nos muitas vezes a sermos um espaço de grande debate quer nas aulas quer na hora do almoço quer quando nos encontramos hoje em dia nestas e-meetings que nós temos virtualmente e portanto os temas da sustentabilidade sempre acabaram por ser discutidos por um número significativo de professores e muitas vezes com perspectivas diferentes e vindo de áreas diferentes aquilo que eu pretendi fazer aqui de forma um bocadinho diferente foi trazer toda a terminologia dos ODS e trazer a Agenda 2030 mais explicitamente para as atividades que nós falamos no ISEG para que pessoas que até abordam temas com afinidades tenham esta linguagem comum e passem a comunicar melhor portanto aquilo que eu sentia que estava a ser aqui um ponto de estabelecimento de um catalisador do maior contacto e interação entre as várias pessoas do ISEG que tinham objetivos já em andamento e que tinham trabalho já feito nestes temas da sustentabilidade e no fundo não tem sido aqui uma atividade de todo top bottom ou bottom up isto é conflante tem surgido o que é que nós fizemos montámos de facto aqui um grupo de pessoas de colegas que manifestaram o maior interesse e uma maior experiência na área da sustentabilidade e na sustentabilidade que não tem apenas a ver com as questões ambientais também naquilo que temos desde no ISEG no Environmental no Social no Governance nós obviamente temos competências variadas e formou-se de facto um grupo que tentou dinamizar um conjunto que tentou e tenta e dinamiza um conjunto de atividades e de práticas que a escola tem alterado e que tem implementado e o que nós fizemos essencialmente foi este grupo faz um levantamento tal como a Catarina estava há bocadinho a referir faz um levantamento de acordo com os dados que nós temos no nosso sistema de informação faz um levantamento de toda a atividade que o ISEG tem quer em termos de ensino quer em termos de investigação no que diz respeito a estes ODS e também explorando um bocadinho em diálogo com os nossos professores com os nossos funcionários com os nossos estudantes tem outras formas que cada um vai tendo de contribuir para estes ODS ou com eles se relacionar e mobilizámos aqui uma iniciativa dos ISEG Champions for the SDGs os Champions ISEG para os ODS no fundo em que fizemos assim uma call for action às nossas pessoas e portanto para cada ODS nós temos de ter isso foi dito logo de início aí foi um bocadinho impositivo para cada ODS nós temos de ter no mínimo um professor um funcionário e um estudante mobilizados para dizerem o que é que lhes interessa porque é que querem ser Champions explicarem porquê etc e fizemos assim um conjunto de iniciativas e um workshop tudo isto antes do confinamento já se sabe para começarmos a estimular mais o estarmos envolvidos nestes temas e passar a ser parte integrante do nosso convívio ambiental portanto temos o programa dos Champions que tem sido muito bem sucedido porque também tem permitido algo que nem sempre nas universidades é tão habitual que é uma interação mais próxima entre professores funcionários e estudantes e depois também temos os nossos Champions externos os nossos antigos alunos que também são Champions destes SDGs é uma forma diferente de conversarmos sobre a nossa vida em vez de ser explicitamente como é que está o mercado único e exclusivamente como é que está o mercado de trabalho as tendências da robótica e a digitalização etc temos aqui um diálogo muito mais integrado portanto desse ponto de vista tem sido muito interessante e isto tem-nos ajudado a desenhar um plano de melhor sustentabilidade do nosso campus do nosso espaço que tem sido perturbado e algumas coisas temos feito tem sido perturbado exatamente pela pandemia como sabem a utilização dos espaços hoje em dia e qualquer intervenção está muito condicionada e também pelas obras do Metropolitano de Lisboa que vão estar a começar aqui no nosso campus em março o que também condiciona um bocadinho o tipo de alterações que fazemos nesse momento uma vez que vamos ter aqui uns anos com um player adicional que vai estar aqui a intervir mas aí temos por exemplo um outro projeto que quando eu iniciei as minhas funções era muitíssimo criticado aqui na escola pelas perturbações que iam causar à nossa vida mas é para uma mobilidade limpa e aqui temos e conseguimos estabelecer um diálogo bastante decente e interessante na forma como negociámos com o Metropolitano por exemplo uma localização diferente do poço de ventilação que aqui vão construir por aí fora portanto até do ponto de vista ambiental temos tido aí algum debate em questões também cívicas que nos interessam o que é que eu gostaria de dizer mais focando-me agora mais especificamente nas áreas da investigação e do ensino que são o core da missão do ISEG ou de uma instituição de ensino superior como qualquer das nossas no fundo aquilo que nós pretendemos é trazer conhecimento e formação das diferentes gerações que consigam de facto contribuir para que as decisões económicas e empresariais no futuro contribuam para os tais objetivos do desenvolvimento sustentável e eu penso que nós fazemos isto a dois níveis por um lado enquanto embaixadora da Aliança ODS e com muito orgulho desde o dia 21 de janeiro de 2020 do objetivo de desenvolvimento sustentável número 4 o ensino de qualidade há um aspecto que eu acho que é importante e que não podemos descurar dizendo que agora nós só fazemos ensinar sustentabilidade não nós não nos podemos esquecer que o nosso objetivo principal do meu ponto de vista enquanto universidades é formarmos bem a termos qualidade no ensino e na investigação que nós fazemos quer seja quando estamos explicitamente a falar de sustentabilidade quer seja quando ensinamos outras coisas que nós também ensinamos portanto não se pode descurar o core da nossa atividade que é termos muito boa formação em economia e em gestão nas várias áreas independentemente de também nelas integrarmos esta componente adicional das preocupações com o futuro e nos ajustamentos que por vezes podemos e devemos fazer quer no enfoque daquilo que investigamos quer no enfoque daquilo que ensinamos e na investigação temos tido obviamente muitos professores que trabalham em áreas mais diretamente relacionadas com os ODS que no fundo tudo aquilo que um economista ou um gestor faz tem impacto nestas várias nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável portanto é uma questão de quando olharmos para um determinado trabalho percebermos de que forma é que isto se dirige analisa por exemplo questões de consumo ou questões de produção podemos ser tão simples quanto isso aqui no Corte da Economia e da Gestão e em que medida é que aquele trabalho de investigação reflete as preocupações com os tais objetivos mais concretos daquele ODS específico de que estamos a falar portanto isto é algo que passou a estar mais presente no top of mind do investigador quando está a fazer o seu trabalho de investigação e isso é muito importante que é a consciencialização e depois e de facto e também temos aqui uma série de projetos de investigação tal como o Carlos Duarte há bocadinho também mencionou casos específicos mas temos projetos de investigação mais diretamente relacionados por exemplo com questões ambientais como o E-Ground Water o Stan City na África por aí fora pessoas com interesses variados que trabalham em temas mais concretos relacionados com a área ambiental que para mim apesar de ser professora de finanças que é sempre muito triste nestes contextos do ambiente é neste momento o E do ESG é neste momento na minha opinião o ponto principal que tem de ser atacado e que tem de ser destacado obviamente as questões sociais e as questões de governance são muito importantes mas a emergência é diferente para uma sustentabilidade mais longo prazo e isto é um assunto que deve ser aqui devidamente debatido só para concluir no que diz respeito ao ensino tem-se feito imenso trabalho no que diz respeito ao ensino e na adequação daquilo que nós damos aos nossos estudantes para que estejam verdadeiramente atentos e bem informados no que diz respeito esta área aos objetivos de desenvolvimento sustentável portanto desde todos os professores terem formação eles próprios sobre os ODS porque as pessoas falam assim muito no ar mas depois ninguém vê ninguém sabe exatamente o que é que estamos a falar e portanto todos os professores do ESEG têm acesso a muita informação sobre os ODS e portanto inserem-nos como muito bem entendem porque isto aqui não é uma ditadura inserem-nos como muito bem entendem nas suas unidades curriculares mas é chamada a atenção para a importância destes assuntos serem devidamente debatidos com os estudantes e criámos para além disso uma série de iniciativas e programas de formação mais concretos sobre estas matérias e por exemplo nós já tínhamos bastante formação sobre governance no ESEG e isto fazia parte daquilo que nós daquilo que nós normalmente ensinamos digamos assim no que diz respeito ao ambiente por exemplo agora muito recentemente até lançámos um curso online absolutamente gratuito e que no ESEG vai sendo repetido e toda a nossa comunidade tem a possibilidade de o frequentar financiado pelo Fundo Ambiental fomos a uma call nessa matéria temos um curso sobre a ligação entre a natureza as empresas e as finanças por exemplo e aqui fazemos um bom diálogo entre enfim públicos diferentes temos biólogos temos engenheiros do ambiente temos economistas temos professores de áreas dessa área e temos aqui uma formação em que olhamos para a relação entre o PIB e a natureza olhamos para o capital natural olhamos aqui para uma série de assuntos que depois necessariamente condicionam a forma como cada um de nós pensa nas decisões económicas e empresariais que toma mais tarde portanto temos formação concreta e que agravar vou concluir e concluir para concluir esta primeira ronda e concluir eu avisei a professora também avisou que ia ligar o turno eu avisei mas também tem que sair três minutos antes do fim portanto compenso logo aí peço já desculpa pronto e o que se faz com alunos de licenciatura temos um mestrado em gestão todo ele enquadrado nos objetivos de aumento sustentável é assim um produto novo absolutamente fantástico do meu ponto de vista e também na formação ao longo da vida temos feito um caminho muito interessante nesta matéria onde temos os tais cursos novos de executivos sobre financiamento sustentável por exemplo Green Bonds Climate Finance por aí fora tentamos trazer também esse tipo de indivíduos que estão no mercado de trabalho e entidades que necessitam também de formação nesta matéria e assim concluir muito obrigado muito obrigado professor Clara Raposo agora então ainda para a primeira questão passaria a palavra ao professor Orlande Gomes bem-vindo professor muito obrigado bom dia estão a ouvir bem muito obrigado então queria em primeiro lugar como é óbvio cumprimentar todos os colegas e dizer que é de facto uma óbvia e um privilégio estar neste painel e pronto vou então tentar responder mais ou menos à questão que foi colocada pelo professor Fernando Miguel Seada dizendo em primeiro lugar e se calhar contextualizando para quem terá menos noção que o ISCAL é uma escola com uma enorme tradição essa tradição é essencialmente em primeiro lugar nas áreas na área da contabilidade somos herdeiros da aula de comércio criada pelo Mantex Pão Vale em 1759 de qualquer forma essa tradição que começou a crescer e foi durante muitos anos apenas na área da contabilidade diversificou-se a partir de determinado ponto nomeadamente no início deste século e portanto somos hoje uma escola de ciências empresariais enfim temos licenciaturas e mestradas nas áreas da gestão das finanças do comércio internacional da solicitadoria e portanto temos uma emergência grande em termos de ciências empresariais convém também dizer e salientar que apesar de estarmos situados num prédio no centro de Lisboa aqui na Avenida Miguel Bombardo entre a Avenida da República e a 5 de Outubro somos uma escola grande temos quase 4 mil alunos entre licenciaturas e mestrados temos também cerca de 200 professores e portanto é uma comunidade relativamente grande e portanto em relação à qual estes assuntos da sustentabilidade são importantes e são e têm vindo de facto a ser tratados e a ser acompanhados aos diversos níveis que aqui estão em causa nomeadamente da ligação à comunidade da formação e da investigação efetivamente eu gostaria de listar e aproveitar esta oportunidade essencialmente para listar e enfim para dar conhecimento a algumas daquelas que são as principais iniciativas que efetivamente o ESCAL tem tomado para si ao nível dos objetivos de desenvolvimento sustentável ao nível da responsabilidade social das empresas enfim sendo uma escola de ciências empresarial ao nível da sustentabilidade aquilo que acaba de estar de facto mais em causa naquilo que é o nosso papel tem a ver com o estudo e com a consciencialização a propósito da responsabilidade social não só das empresas mas do tipo de organizações de qualquer forma de trazer referência a essas iniciativas gostaria de destacar aqui em particular o papel de uma pessoa que no ESCAL tem sido de facto aquela que mais tem puxado por estes assuntos tem puxado pelos colegas e tem envolvido toda a gente nestes processos que é precisamente o moderador desta sessão e é uma honra e um prazer de facto contarmos com a conversão do Fernando Miguel Seabra neste grande conjunto de iniciativas aliás ele é moderador desta sessão precisamente dado o seu papel de embaixador da Aliança ODS mas para além disso tem efetivamente puxado o ESCAL para um conjunto muito significativo de outras iniciativas que têm a ver com a sustentabilidade com a responsabilidade social das empresas e portanto vale a pena destacar e deixar aqui esta nota em relação ao seu trabalho de facto efetivamente muito agradecemos e muitas mais valias efetivamente têm trazido para o ESCAL nos últimos anos pronto tentando deixar então algumas notas sobre aquilo que tem sido o trabalho do ESCAL nestas áreas nos últimos tempos queria em primeiro lugar se calhar começar pelo facto mais recente não sei se eventualmente será o mais importante mas é seguramente o mais recente somos desde sexta-feira passada uma ecoescola portanto recebemos a bandeira verde e portanto integramos o programa ecoescolas e portanto nesse sentido foi feito um trabalho muito significativo aqui da parte de facto de um conjunto grande de colegas e também de estudantes que foram envolvidos neste projeto e que nos permitiu chegar a bom porto neste momento e portanto sermos a partir de agora efetivamente uma instituição de ensino superior que integra esta classificação da ecoescola para além disso o ESCAL tem participado num conjunto de outras iniciativas que eu gostaria aqui também de salientar nomeadamente naquilo que tem a ver com também com a ligação à Associação Portuguesa de Ética Empresarial que tem sido de facto também e continua a ser uma ligação estreita há uma colaboração importante com esta com esta associação e nomeadamente no seio efetivamente dessa colaboração a partir de ou antes em setembro de 2019 efetivamente assinamos um importante documento que é o Call of Action Anticorrupção uma iniciativa precisamente da APEE e também da Global Compact de Portugal e que e que pronto vem na sequência também daquilo que são as orientações e as guidelines das Nações Unidas a propósito destas questões que têm obviamente mais uma vez tudo a ver com as áreas da responsabilidade social e com a sustentabilidade daquilo que ativamente fazemos para além da ligação à APEE ainda vale a pena destacar a ligação que temos ao GRACE ao Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial com o qual temos também um protocolo de colaboração destacamos ainda ou posso destacar ainda que em 2017 o ISCAL subscreveu formalmente a Carta Portuguesa para a Universidade um outro aspecto também muito importante sou eu neste contexto e antes disso de facto aderimos fomos uma entidade subscritora somos uma entidade subscritora do compromisso de adesão à Aliança para os ADS para os ADS e portanto integramos atualmente o board da Aliança através nomeadamente como eu já falei do professor Fernando Miguel Seado somos ainda membros da rede portuguesa de responsabilidade social integrando também aqui diferentes grupos de trabalho e portanto o jogo está aqui uma amostra significativa daquilo que é a ligação à comunidade do ISCAL neste conjunto de áreas para além disto tudo vale a pena então ainda fazer uma breve referência às questões da investigação e da formação que aqui já foram referidas temos também aqui um conjunto de iniciativas de um conjunto de docentes e não só que têm de facto chamada a atenção para este tipo de assuntos temos por exemplo uma iniciativa muito importante e muito relevante dos nossos serviços de informação e implementação que foi intitulada de um ODS por mês que é um conjunto de seminários que começaram a ser realizados onde participam docentes do ISCAL os respectivos estudantes também personalidades externas que nos vêm trazer a sua sensibilidade sobre estes assuntos este programa enfim teve que ser adaptado na forma como foi inicialmente planeado uma vez que enfim a pandemia trouxe-nos necessariamente uma necessidade de adaptar mas ele continua e continua de facto a ter um impacto grande naquilo que é o trabalho que vamos desenvolvendo neste nível temos ainda e já agora destacar também ao nível da investigação uma parceria importante com a Universidade do Algarve nomeadamente com a sua Escola Superior de Gestão e Hotelaria e Turismo e também com a Universidade Espanhola a Universidade de Reina em que a partir do qual a partir de facto desta associação de escolas tem sido possível realizar um encontro ibérico subordinado aos temas do ensino da ética da responsabilidade social das práticas de responsabilidade social e já foram realizadas três edições efetivamente deste encontro em relação à investigação e à formação e ao ensino de uma perspectiva mais geral eu acho que vale a pena dizer um pouco na sequência daquilo que a professora Clara Raposo referiu que efetivamente naturalmente estas questões acabam por ser integradas nos nossos currículos quem está nisto e julgo eu que enfim todos os participantes neste painel estamos nisto que o tempo passa há 20, 25 anos pelo menos e sabemos que de facto na economia nas ciências empresariais naquilo que está dentro das nossas áreas de atuação de facto os temas de investigação os temas que depois foram levados para os manuais de ensino para o ensino são hoje muito diferentes daquilo que eram há 25 anos e de facto questões ligadas às desigualdades à pobreza ao desenvolvimento à saúde à educação à discriminação ou à não discriminação estão de facto hoje muito mais presentes a todos os níveis de investigação nestas áreas como estão também necessariamente no ensino e por essa via de facto estamos hoje muito mais próximos de a todos os níveis de consciencializar mas o que é o nosso papel é consciencializar os nossos estudantes em relação à importância de cada um destes objetivos que estão efetivamente em causa da minha parte ao professor Orlando Gomes pela sua exposição e pelas amáveis palavras que teve para a minha pessoa e eu passarei então ao professor Pedro Dominguinhos para a mesma questão de enquadramento muito bem-vindo ao professor Pedro Dominguinhos tem a palavra muito bom dia a todas e a todos cumprimento naturalmente os meus colegas de painel virtual mas tens essa possibilidade de nos estar a ver a todos o engenheiro Mário Parra da Silva também pelo convite e também a Associação Portuguesa Eletica Empresarial por esta iniciativa que tem tido a capacidade de manter ao longo destes últimos anos uma palavra muito especial ao professor Miguel Seabra eu diria uma vez colega para sempre colega na Escola Superior de Ciências Empresariais e portanto recordo perfeitamente toda esta dinâmica que encetou na Escola Superior de Ciências Empresariais e portanto depois o Iscal fez uma bela aquisição portanto mas isso também o mercado de transferências no ensino superior tem sido dinâmico nos últimos anos e portanto tem sido algo que nós conseguimos saber viver frequentemente e fruto desta parceria acho que é essencialmente portanto o Objetivo 17 realizado em parceria dos ODS é fundamental e cada vez mais importante no ensino superior eu iria fazer uma abordagem a três níveis mas destacava algo importante antes de iniciar que é a sensibilização a predisposição e se quisermos um conjunto cada vez mais diferenciado de atores que nos coloquem quanto instituições de ensino superior esta mesma temática esta iniciativa se quisermos de bottom up é cada vez mais evidente e uma palavra muito especial às gerações mais novas que trazem com eles ou que regam com eles esta bagagem cultural social ambiental fruto de um conjunto de movimentos que têm vivido nas suas experiências até chegar ao ensino superior e que têm sido atores muito importantes da mudança portanto acho que há aqui esse aspecto que gostava de destacar e a nossa experiência no Politécnico de Setúbal tem sido muito rica com um envolvimento muito significativo quer dos estudantes quer da associação académica que têm sido capazes de nos mobilizar nos eu diria questionar para estas ações e eu acho que isto é um sinal muito claro das novas dos novos tempos que estamos a viver e nós enquanto dirigentes temos de ter a capacidade também para além de sermos proativos de responder a esses mesmos anseios que os estudantes e as novas gerações nos trazem no Politécnico de Setúbal nós aquilo que fizemos foi destacar de uma forma muito clara no nosso plano estratégico um eixo muito claro para a questão da responsabilidade social mas sobretudo para a questão da sustentabilidade nós temos o eixo 4 muito ligado à sustentabilidade e fizemos-o também com a identificação e com a nomeação de um próprio presidente e agora vice-presidente o Sr. Carlos Mata quem naturalmente aproveito também para felicitar e para destacar pelo trabalho que teve ainda realizar a conta responsável desta área assumimos ao nível da gestão de topo que era fundamental colocar na agenda a questão da sustentabilidade em primeiro lugar porque faz parte da nossa missão e eu nunca deixo de alinhar a questão da sustentabilidade com a missão e neste caso do ensino politécnico do ensino superior e portanto nós temos que alinhar toda a nossa política de sustentabilidade para aquilo que a sociedade nos autorgou que é a nossa responsabilidade ao nível do ensino ao nível da investigação e ao nível da relação com a comunidade e com as partes interessadas e no caso do ensino politécnico a relação com as regiões com a comunidade envolvente com o território assume um papel ainda mais relevante porque faz parte da nossa missão muito clara e para além de destacar a questão da qualidade deixem-me destacar na questão do ensino da qualidade a questão da inclusão os politécnicos têm sido fundamentais o politécnico de Setúbal e permitam-me destacar só isso com dois aspectos fundamentais por um lado a questão da criação dos cursos técnicos superiores profissionais que permitiu que muitos estudantes sobretudo provenientes do ensino profissional que tradicionalmente até 2015 não chegavam ao ensino superior passassem a integrar também o ensino superior através do CETESP e depois muitos deles prosseguindo estudos para licenciatura e nós sabemos como em Portugal há uma ligação direta entre as pessoas e os jovens provenientes de classes sociais e económicas mais desfavorecidas e a possibilidade de prosseguir os seus estudos isto é fundamental então é também uma forma de combater a pobreza e depois e este ano já a possibilidade que tivemos na linha da frente de que estudantes provenientes do ensino profissional e não antecipávamos nada mas se olharmos para a última recomendação do Conselho Nacional de Educação sobre aquilo que poderá ser o novo modelo de acesso ao ensino superior com maior responsabilidade das instituições de ensino superior individualmente ou em consórcio nós aquilo que fizemos foi estar na linha da frente para fazer exames a nível nacional para os estudantes provenientes do ensino profissional portanto este é um aspecto muito importante também ligar aqui para além da educação de qualidade a questão da inclusão que é essencial e vamos ter esta semana no Bolónio o follow-up grupo a reunião em Arboma também será virtual e onde a questão da inclusão desempenha um papel essencial portanto essa questão de sustentabilidade para nós é também uma questão para além da qualidade é também uma questão de inclusão que é essencial e portanto nós desenvolvemos todas essas nossas atividades em redor dos objetivos de desenvolvimento sustentável sobretudo nesta última fase nós acabamos de conduzir o inquérito a todos os docentes e portanto aí adotámos a mesma estratégia que o ISCT está a adotar e portanto questionámos aos docentes que era o nível dos conteúdos nas unidades curriculares e não sei se é coincidência mas chegamos exatamente aos mesmos números são 30% dos docentes que afirmam que colocam nos seus programas de unidade curricular a questão dos ODS mas depois temos mais de 50% que dizem que abordam mesmo não colocando nos programas de unidade curricular para além disso a questão da investigação é também muito sensível e temos uma parte significativa de docentes que investigam diretamente os temas e os assuntos relacionados com os com os ODS e portanto esse é um aspecto extremamente relevante e que estamos a incentivar e que se nota porque existem grupos constituídos com coordenados pelo vice-presidente para esta área na área ambiental e portanto as cinco escolas receberam a bandeira verde das ecoescolas temos também um conjunto significativo relacionados com a questão da promoção da empregabilidade e estamos presentes em várias redes com a questão do voluntariado dizer-vos só que o Politécnico Subal desenvolveu uma plataforma de voluntariado interna que está lançada e que disponibilizámos à rede nacional de voluntariado das instituições de ensino superior porque este trabalho em parceria é fundamental e portanto foi realizado por alunos em contexto de unidade curricular e que naturalmente hoje em dia está disponibilizado para a rede nacional do ensino superior para nós desde muito cedo a questão do relacionamento com a comunidade é fundamental ou seja com as partes interessadas e portanto desde o acolhimento dos estudantes nós há dois anos este ano não podemos fazê-lo mas desde há dois anos que a questão ambiental para nós é central e portanto temos uma recolha de lixo marinho que dá à costa no estuário do Sado e o ano passado tivemos 600 estudantes nas atividades de acolhimento as famosas praxes e portanto e onde com a Lushan Alive com uma associação local e com os guardiãs do Sado desenvolvemos essa mesma atividade e portanto esta sensibilização com a participação ativa da associação académica desenvolvemos nos últimos tempos um seminário por cada ODS e portanto fizemos-o de uma forma de sensibilização de educação temos projetos em parceria com a Câmara de Setúbal com os jovens e na semana passada realizámos uma atividade com miúdos do ensino básico para essa questão da sensibilização e depois também temos um conjunto muito significativo de atividades para promover o voluntariado a coesão e a inclusão nós temos desde há dois anos projetos com a Câmara de Sesimbra para a praia acessível portanto nós temos um projeto com estudantes de fisioterapia de desporto que permitem há dois anos e este ano também em Setúbal que pessoas com mobilidade reduzida e idosos com pessoas com deficiência possam ir à praia e beneficiar também das vantagens de poder ir à praia temos projetos com os jovens da Bela Vista e da Fonte da Prata na Moita da Oficina das Profissões para perceber que oportunidades do futuro é que eles têm hoje em dia e portanto isto é fortemente valorizado nas nossas atividades para além da recolha de alimentos na época de pandemia doamos 11 mil litros de leite ao Banco Alimentar contra a forma através de donativos especiais e que concretizados para o efeito para além de também termos um trabalho muito significativo com os idosos o que é que tem sido a nossa prática nos últimos tempos e isto tem sido muito positivo é a integração destas atividades nas aulas nos projetos das unidades curriculares quer sejam eles de investigação quer sejam trabalhos desenvolvidos pelos estudantes em problem-based learning ou em project-based research que estamos a adotar nas nossas unidades curriculares e portanto temos notado que tem vindo uma aceitação muito forte por parte dos docentes e dos estudantes e desta forma com um impacto muito positivo na sociedade para além disso em termos de investigação nós temos um concurso de projetos de investigação interno com cerca de que disponibilizamos um concurso competitivo dirigido aos nossos centros de investigação já vamos na segunda edição e que os temas estão alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável ou seja os docentes quando apresentam os projetos têm que naturalmente alinhá-los com os objetivos do desenvolvimento sustentável e portanto isto tem sido extremamente importante e temos projetos desde a área da fisioterapia com a comunidade passando pela promoção e valorização do recurso endógenos nesse caso das ostras do estuário do Sado até o aproveitamento hídrico de olival intensivo no Alqueva e portanto tem sido algo que temos fomentado e que os docentes estão fortemente eu diria empenhados por fim e para antes de passar à segunda ronda a questão da pandemia foi um aspecto fundamental e desde muito cedo e é importante recuarmos se está 7 ou 8 meses para perceber que à data não havia máscaras não havia viseiras não havia álcool gel hoje em dia é muito fácil é barato ou é relativamente mais barato mas se recuarmos 6 ou 7 meses não existiu portanto nós desenvolvemos mais uma vez em parceria com uma entidade neste caso a casa Hermelinda Freitas a produção de cerca de 6 mil litros de álcool gel para doar a prisões hospitais centros de saúde na região e a produção de cerca de 9 mil viseiras para os profissionais de saúde com trabalho voluntário com uma participação muito ativa das partes interessadas regionais e portanto desse ponto de vista para nós é essencial o que é que temos aprendido muito ponto número 1 que a gestão topo é fundamental mas com recursos afetos nós não podemos apenas ter isto nos nossos planos depois se não temos recursos sabemos que recursos são os casos a segunda questão um envolvimento cada vez mais importante e a recolha de evidências é essencial nós fazemos muitas coisas mas temos que documentá-las e este às vezes é um dos maiores desafios que nós temos e felicito aqui o Esquité pelo relatório de sustentabilidade é um dos nossos objetivos para o futuro portanto estamos a recolher essas evidências porque não vale a pena querer fazer um relatório depois não podemos fazer uma coisa em condições perdão é uma expressão e portanto aqui o trabalho eu diria que não se vê e portanto a minha palavra final é para destacar todos aqueles nós damos aqui a cara neste evento mas as nossas equipas são fundamentais os nossos docentes estudantes trabalhadores não docentes os responsáveis são fundamentais para conseguir naturalmente fazer com que estas atividades sejam cada vez mais valorizadas e que vão ao encontro de uma comunidade mais sustentável mas acima de tudo eu diria que seja mais feliz e que possa naturalmente ter uma educação de qualidade Miguel espero não ter ultrapassado os 10 minutos não muito obrigado professor Pedro Dominguinhos enfim comecei a trazer este magnífico este magnífico trabalho que o Instituto Politécnico de Estúdio tem feito e temos estado atentos a todo o vosso esforço e efetivamente muito real agora muito bem eu enfim fico animado eu penso que todos os presentes ficam animados pelos fantásticos testemunhos das IES presentes fica claro o envolvimento do ensino superior no que diz respeito à sustentabilidade e com diferentes intervenções neste enfim neste três pilares quer no ensino quer na investigação quer na comunidade eu enfim fui tirando aqui algumas notas mas se calhar não me atrevia a fazer a fazer sínteses porque efetivamente as apresentações foram muito claras mas mas essencialmente foram muito animadoras e deixam-nos uma perspectiva de grande envolvimento enfim destas escolas e destas escolas de referência de certa forma também enfim refletem aquilo que é efetivamente o ensino superior hoje em dia relativamente a estas temáticas da sustentabilidade creio que a comunidade pode confiar em nós digamos assim pode confiar no ensino superior portanto respondemos à chamada aqui estamos e estamos a fazer efetivamente por cumprir este desafio muito enfim muito estimulante mas também muito complexo e diria até difícil da Agenda 2030 mas enfim bem hajam todas as escolas e todos os responsáveis pelos IES aqui presentes e portanto saímos daqui animados ainda temos uma segunda uma segunda ronda e para a segunda ronda propus enfim e apelando ao poder de síntese na altura que temos pensado em 5 minutos mas como nós vamos terminar ao meio de 30 se calhar já não temos 5 minutos se calhar reduzimos para 3 aqui era enfim a questão era era apenas pensar pensar no futuro pensar em alguns aspectos prioritários evidentemente que a sustentabilidade lança nos lança nos desafios enfim em vários domínios mas como todos sabemos enfim gerir também é decidir gerir é estabelecer prioridades e com certeza que as IES têm 2 ou 3 elementos prioritários na sua reflexão e nos seus planos de ação nos seus planos estratégicos e portanto também gostaríamos de ouvir as IES aqui presentes relativamente a esta situação começaríamos enfim pelo professor Cosi Duarte e mantínhamos a ordem e agora apelado efetivamente a um poder de síntese redobrado até porque também gostaria de dar de dar sequência a uma ou outra pergunta que possa surgir aqui no chat e portanto enfim o professor Carlos tem a palavra muito obrigado já muito obrigado mais uma vez e se calhar passei muito rápido dando resposta ao desafio que nos é colocado e estando eu muito próximo também de uma área que desde o seu desde as suas primeiras intervenções teve como sempre como sempre uma objetiva a questão da sustentabilidade refiro naturalmente ao design quero também recordar que temos um novo desafio que nos afeta a todos que tem a ver com a questão da desmaterialização e nesse caso concreto tem a ver com a questão da indústria 4.0 e a forma como nós também devemos preparar esta narrativa para o futuro ou seja a nossa sociedade atualmente está foi educada se me permitem no sentido de utilizarmos os recursos que temos à nossa disposição e esse é o fator que parece que vai ter que ser a grande diferenciação para as sociedades para as próximas sociedades é a desmaterialização ou seja usar essencialmente aquilo que efetivamente vai ser necessário vou-vos dar um pequeno exemplo hoje toda a indústria está suportada em utilizar matéria-prima e essa matéria-prima é desbastada é retirada até termos a forma o objeto que se pretende construir ou desenvolver para o futuro nós isso já começa a ser conhecido portanto nós vamos ter acesso a outro tipo de tecnologia que nos permite usar simplesmente a matéria-prima necessária para ter a forma ou o produto que nos é essencial para a nossa existência e para a nossa comunidade e para o nosso bem-estar portanto também é bom recordar que as sociedades procuram acima de tudo criar condições para que as pessoas se sintam que tenham qualidade de vida acima da média e que possam se sentir favoravelmente bem consigo próprios portanto há um posicionamento de bem-estar uma procura constante portanto o bem-estar e portanto esse é essencial que é preparar as pessoas no sentido perceberem que face à tecnologia que hoje nós dispomos nós temos capacidade de usar essencialmente apenas e só aquilo que efetivamente temos necessidade para construir um determinado objeto ou um produto refiro-me naturalmente para quem mais está ligado à área da indústria hoje tudo é feito a partir do desbaste de retirar material e o que nós hoje podemos fazer através até das novas impressoras 3Ds é agregar apenas o material para dar aquela forma que nós efetivamente temos de usar portanto isto é um novo ciclo é um novo paradigma se quisermos que a sociedade vai enfrentar nos próximos anos e isto sabendo sempre que a sociedade vai ser cada vez mais complexa mas essa complexidade deve estar ao serviço da sociedade para nos traduzir simplicidade no nosso dia-a-dia para termos bem-estar para nos traduzir em simplicidade e não essencialmente aquilo que por vezes quando se pergunta uma pessoa qual é o oposto da simplicidade normalmente leva a responder que é complexidade ora isto está profundamente errado porque complexidade é um complemento da simplicidade o oposto da simplicidade é complicação e isso é acho que é o paradigma em que nós todos temos que nos envolver no futuro é criar sistemas cada vez mais que são com certeza mais complexos mas que induzem cada vez mais simplicidade no dia-a-dia das nossas gerações futuras portanto isso é parece-me que é o paradigma que de algum modo devemos também cabeçar para os próximos tempos Muito obrigado professor muito obrigado pela sua reflexão passaria então à professora Catarina Bozeta Obrigada eu gostava de aproveitar como temos muito pouco tempo realmente aproveito para falar da nossa estratégia a nossa orientação para o futuro e também responder a duas ou três comentários que têm aparecido aqui no chat portanto nós temos como disse antes uma base digamos histórica no ISCTEA da parte social e a parte económica hoje em dia temos desenvolvido muitas novas muita nova oferta formativa e também projetos de investigação na parte da digitalização na parte da ciência de dados nomeadamente mas sobretudo para nós o grande desafio e creio que a grande mais-valia até dada a complexidade dos problemas que o nosso colega Carlos Duarte falou agora tentar abordar isto de alguma forma que seja possivelmente com ferramentas mais simples é reforçar a nossa multidisciplinaridade portanto nós queremos também garantir que quer dentro do ISCTEA quer também com outras instituições fora do ISCTEA conseguimos trazer mais pessoas para trabalhar os mesmos problemas portanto olhar para o mesmo problema com diferentes olhos com diferentes formações disciplinares como dizia a minha querida Clara ali há bocadinho nós também precisamos de formar as pessoas nas áreas científicas que são a nossa especialidade portanto as pessoas também têm que ter algum conhecimento técnico específico da sua área científica mas sobretudo hoje em dia tem que conseguir colaborar com outras áreas científicas portanto isto vem a propósito de uns comentários que têm havido aqui no chat sobre como é que as universidades podem fazer isto a Débora referiu a ferramenta STG Action Manager que é uma ferramenta muito interessante no entanto mais direcionada para as empresas não é que nós não as possamos aplicar como todas as organizações podem mas nós acreditamos no ISCTEC o principal impacto de uma universidade está no impacto imaterial que tem na consciencialização da sua comunidade nomeadamente dos seus estudantes mas enfim em toda a sua comunidade e portanto não é muito fácil usar as ferramentas que estão preparadas para as empresas no sentido de avaliar o nosso impacto e o nosso contributo para a agenda 2030 em concreto por isso eu recomendo vivamente a quem está interessado neste tipo de trabalho que se envolva nas redes que já existem de universidades para a sustentabilidade em Portugal existe a rede de campo sustentável que eu gostava de referir que tem sido para hoje que é uma experiência muitíssimo enriquecedora participar naturalmente também temos a Aliança ODS onde também procuramos participar o mais possível nos eventos que são organizados para o setor do ensino superior a Grace temos também a Sustainable Development Solutions Network a nível das Nações Unidas e portanto temos muitas outras redes internacionais e portanto eu acho que esse trabalho de partilha e de colaboração entre instituições pode ser também muito enriquecedor para cada uma individualmente mas sobretudo chama a nossa atenção para o facto que o todo é mais do que a soma das partes portanto se todos fizermos conseguimos muito mais do que se cada um fizer separadamente Muito obrigado professora Catarina Roseta Palma agora pelando ao pedido de síntese da professora Clara Raposo passava-lhe a palavra Vou então tentar ser de fato Sim, estão-me a ouvir sim Ok Sim, vou tentar ser então muito Sim, sim, estamos a ouvir Muito sintética sem tentar sem repetir o que os anteriores intervenientes já disseram no caso do ISEG eu penso que devemos desenvolver mais formação específica sobre estes temas de interação entre as questões ambientais as questões económicas e os temas da gestão acho que é algo que todos devemos fazer e que terá consequências muito positivas para que as organizações no futuro de facto consigam tomar medidas que vão nesse sentido há uma outra área em que nós temos de trabalhar mais não diria tanto no ISEG que também é verdade mas na Universidade de Lisboa como um todo a Universidade de Lisboa é uma organização enorme tem 18 escolas ou faculdades unidades orgânicas e nem sempre conseguimos ainda articular esta gestão dos objetivos de desenvolvimento sustentável na Universidade como um todo portanto isso é algo que nos próximos tempos devemos trabalhar melhor muitas vezes vamos tendo iniciativas individuais de várias escolas coisa que numa Universidade mais pequena acaba por ser mais simples de fazer e mais centralizada e portanto é algo que deverá fazer parte da agenda da Universidade de Lisboa de forma mais explícita em breve e por último há aqui um ponto que eu não posso deixar de dizer que não é específico ao ISEG mas que eu acho que é uma discussão muito séria que vai ter de ser dida e que tem a ver com a relevância destes vários elementos da sustentabilidade e dos vários ODS ou das questões ambientais diversos sociais diversos de governance e particularmente neste evento e tratando-se de uma semana de responsabilidade social e virado mais para as empresas digamos assim eu acho que temos de discutir com muito cuidado o que é que é a boa vontade que uma empresa deve ter e que medidas deve tomar no seu dia a dia para ter uma atitude boazinha digamos assim e o que é que deve ser transformado de forma mais séria estruturante para toda uma economia e todos os agentes que operam nessa economia em termos de regulação e em termos de definição de diferenciação entre o que é o bem e o mal ou seja eu acredito muito na responsabilidade social das empresas e no facto de estarmos conscientes mas acho que sinceramente é na consciencialização que temos o papel mais importante mas para termos uma ação que de facto seja consistente e com impacto na tal mudança que os meus antecessores nesta intervenção aqui mencionaram acho que isto tem de vir através de um consenso muito mais alargado de alteração de regulação que de facto suba a fasquia na qualidade daquilo que terá de ser o desempenho dos gestores e das empresas e dos economistas no futuro e tem dito muito obrigado professor Clara Raposo e destaco o seu poder de síntese muito obrigado passava a palavra ao professor Ordem de Gomes ok certo pronto aqui enfim da minha parte acho que a palavra de ordem é o dar continuidade e reforçar aquilo que tem vindo a ser feito portanto estas iniciativas que eu criei há pouco de facto tiveram uma adesão muito grande do número significativo de docentes do número significativo de estudantes portanto aquilo que nós queremos é de facto dar continuidade a isso sabemos que enfim nas circunstâncias atuais vai ser tudo mais difícil temos os nossos alunos em parte à distância o que não ajuda de facto mas com boa vontade e com empenho de um conjunto de legumes como eu referi à pouco que se consegue dar continuidade não só às iniciativas que nós já temos mas enfim aderir a outras e mesmo criar iniciativas da nossa parte quem sabe até fica o reto aqui da nossa conversa de criar uma rede de instituições de ensino superior que trate de facto estas questões da sustentabilidade e que vai para elas de forma um pouco mais integrada pronto em relação ao ensino e à investigação ainda há pouco não referi mas era suposto que nós no ano passado termos de facto tido aqui em Lisboa por iniciativa também de um conjunto de professores do ISCAL uma grande conferência internacional na área da responsabilidade social efetivamente infelizmente não foi possível que ela tivesse lugar em junho e junho passado vamos ver se para o ano já será possível mas isto essencialmente para dizer que de facto temos de um conjunto de professores muito empenhados nestas áreas nomeadamente na área da responsabilidade social e por aí eu julgo que estamos efetivamente no bom caminho e de facto o nosso esforço vai continuar a ser consciencializar todos os docentes da importância destes assuntos dar-lhes alguma orientação e consciencializar de facto a importância da sua inclusão nos respectivos currículos porque também como eu disse há pouco cada vez mais eles são tratados a nível científico e a mais diversos níveis e portanto para chegarem a nós e para nós de facto fazemos bom uso deles temos essencialmente estar atentos e sermos empenhados na forma como muito obrigado professor Orlando Gomes eu passaria a palavra ao professor Pedro Dominguinhos antes disso referir que no final da intervenção do professor Pedro Dominguinhos gostaria que o engenheiro Mário Parra da Silva também enfim nos desse enfim um testemunho do que é 15ª semana e do como se respectiva que corram os trabalhos para animar também enfim todo o nosso grupo e todas as pessoas que nos estão a ouvir a poderem acompanhar a semana ao longo destes próximos dias o engenheiro Mário Parra da Silva creio que está na sessão agora não com um vídeo ligado mas se nos estiver a ouvir depois do professor Pedro Dominguinhos trazer a sua dar-nos a sua resposta poderia então também digamos dar-nos o seu contributo o professor Pedro Dominguinhos tem a palavra Obrigado professor Miguel se abre muito rapidamente e tentando responder a uma pergunta que foi colocada no chat sobre o envolvimento entre o ensino superior e as escolas profissionais é algo que nós estamos vindo no Politécnico de Setúbal e ao nível dos institutos superiores politécnicos estamos vindo a dinamizar nos últimos anos deixa-me voltar a dar um exemplo de um projeto que se vai iniciar em janeiro aprovado pelo POCH que é uma formação pedagógica para docentes na área do Project Based Research que é muito ligado às empresas e onde para além dos docentes do ensino superior nesse caso Politécnico participarão também em cada um dos politécnicos docentes do ensino profissional foi algo que desde muito cedo quisemos trabalhar em conjunto e portanto é apenas um exemplo de uma atividade apenas que temos vindo a desenvolver sobre o futuro duas notas muito breves a primeira e na sequência daquilo que a professora Clara Raposo dizia é aumentar a interdisciplinaridade e projetos em conjunto entre várias áreas científicas a experiência que temos tido em muitos dos projetos que têm sido submetidos e sido vencedores tem exatamente a ver com esta questão portanto este é um desafio constante tem que haver um elemento agregador e que é essencial que se incentive e que se materialize o segundo grande objetivo que nós temos é o Politécnico de Setúbal conjuntamente com outros quatro Politécnicos viram aprovadas as suas candidaturas à aliança das universidades europeias portanto nós iniciámos no dia 1 de outubro a nossa rede a nossa aliança da universidade europeia com mais cinco instituições de outros tantos países e a nossa a nossa ideia assenta muito na relação do território como laboratórios vivos e portanto aquilo que nós iremos desenvolver um conjunto de partes interessadas para além da parte académica é perceber no território quais são as principais dificuldades os principais desafios que se colocam e em conjunto nacional e internacional com as várias partes interessadas encontrar soluções para ajudar a resolver esses mesmos problemas e esses problemas poderão ser sociais poderão ser eu diria de sustentabilidade poderão ser económicos e portanto esta é o nosso grande objetivo nos próximos três anos de concretizar esta universidade europeia onde os territórios e a participação com as partes interessadas e a interdisciplinaridade é essencial para essa mesma concretização Miguel muito obrigado professor Pedro Minguinhos tenho estado a acompanhar o chat de facto aqui colegas de outras instituições também têm dado também têm dado o seu contributo através desta forma escrita os nossos oradores também têm simplificado a minha vida porque também têm respondido e enviado algumas sugestões de resposta de qualquer forma nós ainda temos aqui dez minutos eu passarei agora a palavra ao engenheiro Mário Barra da Silva se no final ainda houver aqui algo para responder às pessoas que nos têm que têm participado de forma escrita enfim se algum orador depois também quiser tomar a palavra para dar alguma resposta mais concreta se houver tempo pois pois cá estaremos e gênio Mário Barra passava-lhe a palavra para para ouvir gostava que que incentivasse a nossa enfim as pessoas que estão presentes a nossa sessão para continuar na semana da PEE e também para enfim para lhe dar nota que efetivamente o ensino superior esteve presente com estes muitos com estes oradores que nos acompanharam e portanto que queria lhe dizer que estou convencido aliás já estava mas agora está daqui reforçado e animado que o ensino superior está presente que a sociedade pode contar connosco e que a Aliança ODS-Portugal que o engenheiro tem motivado e tem superiormente dirigido pode contar efetivamente com o ensino superior cá estaremos para o desafio 2030 caro engenheiro tem a palavra Eu não tenho mais que dizer do que comentar sobre a qualidade da sessão aliás também testemunhada pela riqueza do chat não apenas o que se disse mas a quantidade de comunicações que houve através do chat e em que as pessoas puderam colocar perguntas colocar opiniões e criar relações foi muitíssimo interessante eu fico particularmente feliz porque isto funciona ou seja há um tempo atrás era ah não não dá isto tem que ser presencial e tal não está feliz claro era melhor que nós dessemos um abraço e me passou bem e tal mas não sendo possível a vida não paga a aliança foi muito graças ao trabalho permitam-me que eu reconheça do professor Miguel Seabra nós registámos muitas adesões do lado da educação mas no Globo compacto nos últimos meses tem havido uma visão sólida de universidades de grande porte o que demonstra que o ensino superior se é que a demonstração fosse necessária não era mas pronto mas é sempre bom que o ensino superior tem vindo a perceber o seu papel crucial na transformação que o mundo vai ter que ocorrer não se trata de uma coisa voluntária de facto como o professor Costa Silva disse no início da semana nós estamos perante uma emergência aliás o secretário-geral das suas unidades que eu dito inúmeras vezes e uma emergência que tem que ver com a energia com os recursos com a forma como fazemos a exploração do planeta para a sustentação da nossa própria vida obviamente que as pessoas entram no ensino superior numa idade em que são uma espécie de esponjinhas absorvem aquilo que as pessoas que respeitam e os professores na sua quase totalidade são respeitados absorvem o que eles dizem e não apenas o conteúdo do que eles dizem mas também a atitude ética implícita no que eles dizem e fazem disso o seu fio de vida durante uma série de anos vão nas empresas nos cargos que ocuparem nas responsabilidades que tiverem vão referir-se aos seus professores mesmo que implicitamente aliás eu fui professor do liceu durante uns anos e um dos orgulhos de qualquer professor é sentir que influenciou a vida de muita gente e que reside lá no espírito o aluno um bocadinho dele e daquilo que ele lhe deu eles e elas claro isto é um motivo talvez seja a principal remuneração do professor é sentir que influenciou a vida de alguém que fez qualquer coisa pela vida de alguém e seria de facto estranho que não influenciássemos as novas gerações a caminho da sustentabilidade temos que fazer para isso temos que saber fazer porque eu tenho estado num catastrofismo e acho isso horrível horrível há aqui de professores de cientistas de pensadores de não digo políticos é isso somente mas mas há muita gente neste mundo que está a trabalhar para um mundo melhor e está a trabalhar para ultrapassar as coisas que hoje são ameaças e fazer surgir oportunidades e esperanças a tecnologia está a dar passos imensos e nós ao nível da comunidade educativa porque eu ainda posso de uma maneira intitular um bocadinho professor professor me disse ao nível da comunidade educativa temos de dar esse paradigma às novas gerações e dar-lhes pistas concretas como é que eles poderão nas suas futuras responsabilidades aplicar para a sustentabilidade é uma enorme tarefa mas estou convicto que quer quer pelo que nós estamos a fazer em Portugal mas também muito pelo que a comunidade internacional nas mais diversas instituições a começar pelo Unesco mas passando ao Unep e a tantas outras com a Globo Compacto nós estamos a fazer isso será a conseguir e eu coloco aqui do ponto de vista da APE e do Globo Compacto nós estamos sempre a pensar nas empresas e de facto as empresas esperam que as pessoas cheguem à empresa com as competências necessárias para serem bons quadros bons técnicos bons gestores conduzir a empresa no sentido certo o sentido certo é aquele que a sustentabilidade económica é garantida que a empresa tem mais valias ganha dinheiro consegue sustentar o seu projeto empresarial para o futuro durante muito tempo a convicção era que estes projetos empresariais só se sustentavam através da máxima exploração dos recursos incluindo os recursos humanos e através da maximização do lucro sem quaisquer outras considerações no entanto isso desde há uns anos atrás tem vindo a revelar-se falso de facto a ânsia de trabalhar para o oceanista a maioria das vezes destrói-se totalmente o valor do oceanista é necessário trabalhar para todos os públicos para o ecossistema de modo a que a organização do ecossistema tenha sucesso e desse sucesso emerge o lucro legítimo começa tudo na educação eu poderia dizer que começa tudo em casa começa tudo nos pais nas mães mas a verdade é que eu tenho três netos com sete anos dois com sete anos e um com dez e eles ouvem muito mais os professores do que ouvem a família a família é sempre é trivial a família está ali eles talvez sigam muito o exemplo da família a família diz-nos que a família faz mas o professor tem uma marca definitivamente muito importante por isso agradeço-vos muito cumprimento-vos muito agradeço-vos muito durante a semana todos estes temas vão continuar a ser glosados vão continuar a ser abordados das mais diferentes perspectivas a nossa ambição é que todos saiam mais ricos no fim destas sessões e que todos contribuamos para um país melhor no quadro do Europa melhor e do mundo melhor muito obrigado a todos muito obrigado Fernando por mais este serviço muito obrigado professor Dominguinhos professora Catarina professor Orlando professor Carlos Velardo que ainda aqui estão a professora que já saiu Clara Raposo e a todos os assistentes que neste momento olhando aqui para cima estão 164 pessoas conectadas o que é um evento do TAR muito obrigado professor professor vou ouvir a palavra Miguel Seada está sem som Miguel obrigado Obrigado. Bom, eu se calhar, como fui o primeiro a intervir dos oradores, começo também por agradecer esta participação neste evento e o convite que foi endereçado à Universidade Europeia. E espero que sejamos todos, não só o professor Fernando Miguel Seabra como embaixador da ODS, mas todos nós, que sejamos os seus assessores nesta embaixada que é importante dinamizarmos e disseminarmos junto com as nossas instituições. Obrigado. Parece que o professor Fernando Miguel Seabra está impedido de falar, portanto, da minha parte também, no nome do fiscal, quero agradecer a todos a presença. Obrigada a todos. Da nossa parte, 2030 já a seguir, por isso vamos a isso. Da nossa parte também, portanto, e agradecer o convite, a excelência das intervenções, da partilha acima de tudo e o desafio, acho que é de todos nós, é de continuarmos a colaborar em conjunto e mesmo que o Miguel não possa falar, naturalmente também tem sido um impulsionador e um grande dinamizador e contará com todos para que nós o possamos ajudar neste caminho que é importante construir um mundo melhor. Acho que, acima de tudo, todos nós estamos a contribuir para esse objetivo e para este desiderado. E assim declaro a sessão encerrada. Adeus, boa tarde.